Olá, quinto ano, vamos estudar? Então vamos apanhar o nosso módulo agora, português, na parte de português, e vamos trabalhar a parte de leitura. E a primeira leitura está lá na página 8. A leitura é sim, nós temos dinossauros. E vamos trabalhar também tonicidade das palavras. Tonicidade das palavras são as sílabas tônicas. Então, vamos lá, então, apanhar o nosso módulo, vamos estudar com atenção. Então, nós vamos lá, no nosso módulo, temos aí, no capítulo 1, palavras, dê palavras à sua imaginação. Vamos lá na página 8, temos aí uma criança nadando, não é? Então, está falando sobre o quê? As palavras têm muito poder, se utilizadas com liberdade e com imaginação fértil. Elas são capazes de criar mundos, seres, objetos e fazer combinações inusitadas. Criatividade e palavras, uma união perfeita para dar asas à imaginação, onde tudo é possível. Temos aí uma criança imaginando que está onde? Vamos olhando essa cena. Ela está imaginando que ela está onde? Num tem peixinhos, como se chama-se o lugar que tem peixinhos, né? Ela está sonhando que está no fundo do mar, no aquário, né? Então, pensando nessa cena, é uma cena em comum. Como que num quarto pode aparecer um aquário? E por que que apareceu um aquário? Porque ela está imaginando, tá? Então, é o nosso tema da nossa primeira parte. Então, temos aí qualquer coisa. É o nosso primeiro, nossa primeira leitura. Está falando sobre o quê? A máquina de dar nome às coisas. E essa máquina ficava no reino das palavras. Era uma máquina poderosíssima. E trabalhava sem parar para dar nome a tudo quanto existe no mundo. Imagine só. Era assim, de um lado, uma fita enorme de coisas sem nomes, esperando para entrar na máquina. Do outro lado, cada coisa já saía nomeada, batizada, identificada, pronta para ser lembrada, falada e usada. A máquina de dar nomes às coisas escolhia o nome na hora. Coisa redonda era bola. Gostosura marrom era chocolate. Fruta pretinha era jabuticaba e amora também. Coisa gelada e colorida era sorvete. Bichinho pisca-pisca era pirilampo, ou o que nós chamamos de vagalume. E assim por diante. Tinha dias que a tal máquina amanhecia romântica e só inventava nomes. Assim, Benzinho, Saudade, Ternura, Arco-íris, Beija-flor. Nos dias em que estava mal-humorada, lá vinham Tabefe, Pontapé, Bandido, Supidez e coisas piores ainda. Às vezes ela misturava os nomes e era um desastre. Como no dia em que ela inventou Borbonhoca e Minholeta. Os dois nomes se estranharam. entraram de novo para a máquina. Ela sacudiu, sacudiu e afinal saíram de novo. Um procurou logo um buraco na terra para se esconder. E o outro saiu voando, todo apressado, como convém a uma minhoca e a uma borboleta. Aí nós estamos aí. Esse texto é da professora escritora Maria Martinez. Então nós estamos na página 12 do nosso módulo 1. Então está perguntando o que é a senhora da máquina da história que nós lemos. Aí vem a primeira pergunta na interpretação escrita. O nome da máquina do texto se liga à função que ela tinha? Ah, o nome dela combinava com a função da máquina? Como era o nome da máquina? Ah, vamos ver se vocês vão acertar. É a máquina que dava nome aos seres. Então temos aí. Agora, vocês dariam outro nome para a máquina? A máquina do texto, número 2. Vamos lá para saber, atenção. A máquina do texto, às vezes, misturava os nomes e era um desastre. Vocês leram, né? Por exemplo, quando ela inventou as borbonhoca e minholeta. Como essas palavras foram criadas? Borbonhoca e minholeta veio da junção de que animais eram esses? Vamos ver. Ela misturou o quê? Borbonhoca com minholeta. Ela misturou borboleta com minhoca e minhoca com borboleta. Ela trocou os pedaços misturando os animais. Na página 13, temos lá. Invente uma palavra maluca. Vocês vão pegar, então, duas palavras e inventar outros nomes também. Fazer igual a máquina de dar nomes fez. Ok? Vamos usar bem a imaginação. Vamos botar uma palavra. Vocês conseguiriam achar. Quanto mais palavras vocês criarem, melhor vai ser para a imaginação de vocês. Tá bom? Então, número 3. No número 4, nós estamos... Escreva o nome que a máquina de dar nome às coisas deu a cada um dos elementos a seguir. Primeiro, ela deu o quê? A bola, que era redonda. Depois, ela deu chocolate. Deu o nome. Depois, o que era gelado? O clorido deu o nome de quê? Sorvete. E, por último, nós chamamos de pirilanto ou vagalume. Agora, quando... Escreva os nomes no número 5, abaixa nos quadros seguintes. De acordo com o que a máquina sentia quando inventou. Quando ela estava de bem, com a vida, boazinha, que não os que ela inventava. Quando ela estava assim, com muita raiva, ela inventava que nomes? Então, vamos separar. Benzinho vai para onde? Quando ela estava de bom humor ou com a cara de brava? Benzinho vai para a cara de bom humor. Né? Ponta pé. Quando ela estava brava. Saudade. Quando ela estava... Com o quê? Lá com mais carinho. Então, vamos separar. Itabefe. Ah, ela estava invocada. Ternura. Do lado que ela estava com carinho. Bandido. Quando ela estava com raiva. Estupidez. Quando ela estava com raiva. Arco-íris. Quando ela estava de bom humor. E beija-flor. Quando ela estava de bom humor. Então, vamos separar. De acordo com os nomes. Quando a maca estava de bom humor. E quando a maca estava enfesada. Ok? Preste bem atenção que, a tempo lá, vocês vão encontrar com nomes compostos e com nomes separados. Ok? Vamos para a página seguinte, então. Página 14. Está lá na questão 6. Por que algumas palavras do quadro, da atividade anterior, estão relacionadas a algo romântico? Por quê, gente? O que vocês acham? Então, vamos lá. Devemos tentar manter sempre, vivendo valores. O bom humor. Por quê? Porque faz bem, tanto para quem dá, quem está de bom humor, quanto para quem também recebe. Então, palavras carinhosas, ternura, benzinho. São muito melhores de falar do que estupidez, pontapé. Então, vamos falar sempre coisas boas. Para que possamos ter uma melhor convivência. Agora, no 7. Releio o nome da máquina apresentada lá no texto. Por que o nome dela foi todo escrito com hífen? Vocês sabem por quê? Por que? Porque várias palavras formaram apenas um nome. Como é o nome da máquina? Máquina de fazer nomes. Então, ela recebeu um nome completo. Um nome com mais de uma palavra. Por isso que se usou o hífen. Agora, na questão 8. O conto que você leu é um trecho de um conto. Uma história contada por um narrador que apresenta fatos ocorridos com um ou mais personagens. Que vão determinar um lugar e um tempo. Chamamos de conto. Então, todo conto tem um narrador que vai contar a história. Tem os personagens. Fala onde se passou a história. No caso, se passou numa floresta. Quem eram os personagens. Então, o narrador sempre está. Ou ele aparece, ou ele só conta. No caso, ele foi apenas um narrador. Só contou a história. Onde se passa essa história? Vamos ver. Onde é que se passou? Vamos botar lá a página e vamos perceber. Que ela se passava na força das palavras. Agora, que relação existe entre o nome do lugar, onde se passa a história, e a função da máquina? Se ela era de dar nomes, tem tudo a ver com o reino das palavras. Dar nomes. Então, quando nós damos os nomes, nós usamos o quê? Palavras, não é verdade? Agora, letra C. Pela leitura do trecho, do conto. O que é trecho? Trecho é porque o conto é maior. Foi tirado, lembra que a Tia Cristina já falou? Foi tirado um pedaço de um texto maior. Que nós chamamos de trecho. Trecho. Então, pela leitura do trecho, do conto, é possível saber quando a história aconteceu? Fala a data? Não. A história aconteceu num determinado tempo. Não se fala exatamente quando o conto que aconteceu. Então, a resposta é não. Agora, embaixo, com o que vocês prestem atenção, está falando o que é conto. Então, conto é uma narrativa fictícia. Isso quer dizer o quê? Não existe. Sai da imaginação da autora, no caso, da Martinez, que apresenta o narrador. O que é o narrador? O narrador é quem narra, quem conta os fatos. Tem os personagens, que são aqueles que praticam a ação na história. Tem o tempo, quando os fatos aconteceram. E o espaço, onde que aconteceu? No caso, aconteceu no reino das palavras. Nos contos, há poucos personagens. Além disso, o tempo e o espaço nem sempre são especificados. No caso desse conto aí, nós sabemos que aconteceu no lugar, que foi no reino das palavras. Agora, o tempo, quando aconteceu, não fica bem explicado. Então, essa é uma das características do conto. São poucos personagens e nem sempre o tempo e o espaço fica bem especificado. Atenção, nós encerramos aqui a parte de leitura e interpretação, ok? Vamos agora para a página 15, que é o estudo da palavra. Vamos falar sobre substantivos. Tem tudo a ver com o texto. Palavras, né? A máquina dava nome aos seres. É isso que o substantivo faz. Nesta sessão, vamos lá na página 15. Nesta sessão, vamos retomar, vamos relembrar o conceito básico do substantivo, que é o quê? Nomear tudo o que existe, seja no mundo real ou no mundo imaginário. Número 1. Analise as imagens com atenção e vamos utilizar apenas uma palavra para escrever o que retrata em cada imagem. Por exemplo, a primeira imagem é uma bola, ok? Uma bola. A segunda imagem, nós podemos escrever que é um pássaro, um passarinho ou uma ave. Uma das três opções estarão certas. No próximo desenho, nós podemos dizer que está bem marcando a água, essa água que está caindo. Aí, nós chamamos de cachoeira. Depois, muito fácil, né? É uma bicicleta. Depois, nós temos que estar marcando aí um rio. E do lado, né? Podemos botar que é uma mulher, uma menina, uma moça, uma pessoa. Então, quando nós damos um nome a essas imagens, chamamos de substantivo. Vamos lá no primeiro pontinho. As palavras que você escreveu para cada imagem acima, qual é a opção? É a primeira opção. Está nomeando seres, objetos e lugares, ok? Então, quando nós estamos nomeando, nós chamamos de quê? De substantivos. As palavras que você usou para nomear cada imagem, nós chamamos de substantivo. Até aí? Ok. Vamos continuar, então. Na página 16. Então, temos lá. Os substantivos são usados para nomear o quê? Seres, objetos, lugares, entre outras coisas. Então, substantivos são usados para nomear seres, objetos, lugares, entre outras coisas. Agora, vamos trabalhar um ponto específico do substantivo, que são substantivos simples e substantivos compostos. Vamos relembrar. Primeiro, você sabia que um substantivo pode ser formado por uma ou mais palavras? E essa característica do substantivo que nós vamos ver agora. Temos aí um texto, que é o quê? Beija-flor, um pássaro tão forte quanto belo. Então, temos aí. Os beija-flores, também chamado de colibris, estão entre os bichos mais fortes da natureza. Vocês sabiam? Os seus músculos são, proporcionalmente, nove vezes mais fortes que os do homem. Assim, conseguem parar no ar. Porque já não vi um beija-flor pairando no ar. Eles param no ar, até voar para trás eles conseguem fazer isso. O batimento cardíaco dos beija-flores é altíssimo, gente. Mil batimentos por um minuto. Para se ter batido, cerca de 180 vezes por minuto. É mais? É mais? Para manter essa agitação, os beija-flores necessitam de uma alimentação frequente, que é retirada de dentro das flores. E uma boa noite de sono. Então, como vocês verem, o beija-flor lá, sugando o alimento da flor, eles estão se alimentando para poder fazer tudo isso que ele faz. Parar no ar, eles podem voltar, para frente e para trás, e bate o coração 180 vezes por minuto. É muita coisa, né? Agora, vamos perguntar. Tem lá a interpretação. Podemos falar oralmente. De onde é retirada a alimentação dos beija-flores? O nome já diz, né? Das flores. Observe que nós usamos... Tem dois substantivos aí. Nós temos pássaro e beija-flor. Qual desses dois substantivos é formado por apenas uma palavra? Pássaro. E qual deles é formado por duas palavras? Beija-flor. Então, na página anterior, vamos para a página 17 agora. Na página anterior, preste bem atenção. Você viu um substantivo formado por uma palavra. Pássaro. E um substantivo formado por duas palavras. Beija-flor. Então, preste bem atenção. Os substantivos formados por apenas uma palavra são chamados de substantivos simples. Substantivos simples, como pássaro, ave, passarinho. Ok? Os formados por mais de uma palavra são chamados substantivos compostos. Exemplo, beija-flor. Então, ele é um substantivo que é formado por duas palavras. E percebam que tem um sinal que nós chamamos de hífen. Mas nem sempre eles vão aparecer. Vamos olhar aqui nessa partezinha azul. Os substantivos compostos podem ser formados com ou sem hífen. E hífen, Tia Cristina, é hífen, esse sinalzinho que vem no meio aqui, entre beija-flor. Então, quando eu falo sobremesa, dá a ideia de duas palavras. Sobre a mesa. Certo? Então, repare que essa palavra não tem hífen, mas mesmo assim é composto. Por quê? Eu peguei de duas palavras. Sobremesa. Passa tempo. Passa mais tempo. Tá? Não tem hífen, mas dá a ideia de duas palavras. Gira-sol. Por quê? Está girando para o sol. Também é um substantivo composto, embora não tenha hífen. Então, preste atenção. Substantivos compostos, ele pode vir com ou sem hífen. Mas dão ideia de duas palavras. Ok? Então, vamos formando aqui atividades. Forma substantivos compostos, ligando as palavras nas duas colunas. Então, eu posso botar ponta-pé, couve-flor, gira, olha o que eu falei, gira-sol, depois vem bate-papo e segunda-feira. Então, eu formei aí outros substantivos. Agora, vamos escrever aqui embaixo as palavras que nós formamos. Lembrando que ponta-pé é junto, ok? Couve-flor tem hífen, couve-hífen, flor. Gira-sol. Vamos escrever girassol, mas vai entrar mais um S aqui. Gira-sol. São dois S's. Depois, bate-papo. Bate-hífen-papo. Segunda-feira. Segunda-hífen-feira. Ficou claro? Página 18, para nós encerrarmos. Número 2. Leia as adivinhas abaixo e tente a desvendá-la. Vamos ver se vocês vão conseguir. Sou um alimento que só posso ser usado depois de quebrado. Que é o ovo. Pareço uma nuvem e geralmente sou formada em torno de um palito. Algodão doce. Sou o menor cavalo do mundo e só galopo dentro da água. É o quê? Um cavalo marinho. Sou um animal que vive o tempo todo no poema. É a ema. Poema. Esse foi legal. Agora vamos separar aqui os substantivos simples e os substantivos compostos. Os simples eu vou botar ovo e ema. Os compostos, algodão doce e cavalo marinho. Lembrando que tanto algodão doce quanto cavalo marinho tem hífen. Nós vamos analisar na questão 3. Para quedas. Para mais quedas. Eu juntei a palavra para mais a palavra quedas. Ok? Então agora eu vou completar aqui separando aqui as palavras. Manda chuva. Vou botar o quê? Manda mais chuva. Roda pé. Roda mais pé. Ferrovia. Ferro mais via. Madre pérola. Madre mais pérola. Ficou claro? Então nós trabalhamos hoje a questão dos substantivos simples e compostos. E a leitura sobre usando a imaginação. No mundo da imaginação. Dê palavras à sua imaginação. Ok? Quinto ano. Ok, meu turminho do quarto. Então beijos, beijos. Até nossa próxima aula. Tchau, tchau. 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 Tchau.